Sai, filha da puta Cadê o nocturno? Galera, olha o que deu aqui Um lendário spawnou na savana Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Um lendário spawnou na savana Ai, meu pai amado Ai, meu pai amado Deve ser o Raikou Deve ser o Raikou Ai, meu pai Cadê esse lendário? Ai, meu Deus do céu Ai, meu pai amado Ai, cadê esse lixo? Ai, meu Deus do céu, cadê ele, velho? Ai, eu achei que era ele, mano É um Dudu Não quero essa merda Que não Mano, cadê ele, velho? Ai, mano Se eu perder ele, eu vou ficar muito triste, juro Porque eu vou ficar muito triste Muito, 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 muito Porque eu tenho a Park Ball Pra pegar ele já, mano Cadê, velho? Ah, mano Caraca, velho Eu não vou achar Eu não vou achar Blaze again Ah, mano Mano Se ele spawnou perto de mim ali, mano Ah, velho Cadê você, filho? Ah, mano Se eu não achei ele, ele deve ter dado de spawn já Deve ter dado de spawn já Nossa, filho Nossa Nossa, eu tô muito triste Ó, tem um boss aqui Mas depois eu mato você, boss Depois eu mato você, boss Preciso deixar esse lendário agora, velho Nossa, eu não vou conseguir achar Ai, que merda de vida, velho Que droga de vida, mano Caraca, eu não vou conseguir achar ele, velho Já era Já era Dei ter dado de spawn já Ai, que vontade de bater minha cabeça Não ter calado até quebrar minha cabeça, velho Meu pai amado Tá, vamos matar aquele boss então, velho Ah, mano Mano, na savana, mano É muito provável que seja o Raikou, velho Muito provável que seja o Raikou, velho Quase certeza que é o Raikou, velho É, já era, velho Já era, já era, já era, já era, já era Ai, que vontade de colocar minha boca no meio fio e bater até quebrar, velho Meu pai amado, mano Nossa senhora Eu não acredito que a primeira chance de eu pegar um lendário Ai, eu perdi ele Ai, eu queria estar morto Ai, meu Deus do céu, viu É, realmente eu perdi ele Choro Ai, vai se ferrar, vai por aqui Nossa Que raiva que eu tô, velho Que raiva Fala rapaziada, beleza? O Flick serão vindos a mais um vídeo E bom, pessoal Hoje temos aqui novamente uma série de Dimensão X E bom, galera Vocês viram o começo aí do vídeo, mano Que, mano Spawnou um lendário aqui Tipo, perto onde eu tava, velho E ele deu de spawn, galera Sim, ele deu de spawn Ele sumiu, tá ligado? Então eu não consegui capturá-lo Ele tá travando, mano Eu não sei por que, mas tá travando Tá travando, tá travando, tá travando Para de travar Para de travar Parou de travar Já acabou a travada Já acabou Não acabou, não Não acabou ainda não Tá travando ainda Para de travar Senão eu vou ficar de cair Parou, parou Agora acho que parou Beleza Bom Eu não consegui capturá-lo, velho Eu fiquei muito chateado Que eu não consegui capturar, velho Sério Fiquei Nossa Bom, parece que Voltou, galera Tá, vamos lá Bom, eu fiquei muito chateado Galera Que coisou, velho Que Eu não consegui capturar ele, velho Sério Porque eu tô com a minha parquebol aqui Então quer dizer o que? Se eu encontrasse ele Eu conseguiria capturá-lo Tá ligado, galera? Mas infelizmente Eu não encontrei, velho Ele Nossa Fiquei bem chateado, velho Sério Vocês viram que eu peguei o Knockdown No começo do vídeo aí E saí voando por aí E tudo mais Tá ligado? Olha aqui, ó Pixelmon A Legendary has spawned Em a Savana Biome Tipo, ele tava na Savana E era o Biome Onde eu tava procurando O Templo dos Haptos E provavelmente Era o Raikou, mano Porque o Raikou Que spawna aqui na floresta Na Savana, tá ligado? Então, mano A gente teria um Pokémon elétrico De lendário Só que Infelizmente A gente não conseguiu, né? Infelizmente Ele Deu des-spaw, né, velho Foda Complicado, cara Complicado Eu fiquei bem triste Mas é a vida, né, velho É a vida de De um treinador Nossa, o cara É mó Mó coisa Mas beleza Vamos relar aqui Nossos Pokémons Que o nosso Honor Raid Ele tá quase evoluindo Eu acho Pra coisa, velho Ele tá quase evoluindo Pra... E o Poké desligou a calma Agora Eu não sei porquê Que esse cara O cara fez isso Falei que ia gravar E o cara desliga a calma Mas beleza Beleza, tudo bem Tá tranquilo, moleque Tá tranquilo Beleza Vamos ver que level que você é 27 Não quero Coisar Eu quero Pegar level Eu quero pegar level 32 Isso 44 Já aguenta Vai 44 Aguenta 28 Beleza E olha isso daqui, galera Quantos faltam Faltam 4 Pokémonzinhos 4 Pokémonzinhos Pra eu completar A Orbe Do Trovão Velho E a gente poder capturar O nosso Tão Meu Deus Que que é isso, mano Que lag é esse No servidor, filho Que lag é esse No servidor Meu pai amado Deixa eu ver se eu tô lagado Pior que eu não tô, velho Pior que eu não tô É tutor ou é É tutor ou é coisa, mano Acho que é tutor Tutor, tutor, tutor Vamos ver o que você dá de bom, filha Vamos ver o que você dá de bom Magic Covid Super Fang Não quero Vamos ver você, filho Vamos ver você Outrage 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 é o quê? É 10 ferros É 10 ferros É 10 ferros É 10 ferros Fala que eu tenho Eu não tenho 10 ferros Calma, 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 calma Calma Não vai correr nada Não vai correr nada Beleza, beleza, beleza Eu vou lá em casa, velho Eu vou lá em casa Eu já volto, galera Eu vou lá em casa Pegar meus ferros, mano Na moral Eu vou lá em casa Pegar ferro, mano E vou prender Outrage Pera aí Eu já volto, galera Bom, galera Eu já fui lá em casa E agora eu vou comprar O Outrage O Outrage Compramos Meu Deus Comprou o Outrage Ai, que felicidade Meu Deus, calma O que eu vou tirar? O que eu vou tirar? Eu vou tirar O ataque rápido Beleza Agora eu vou comprar Um Outrage Pro Pro Blaziken Eu não posso comprar Ah, ele não pode aprender Ele não pode Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu? Não, a mulherzinha Tá aqui Cadê o carinha? Cadê o carinha? Cadê o carinha? Cadê o policialzinho, velho? Cadê o policialzinho? Nossa, ele desapareceu, cara Nossa, ele ficou muito tempo aqui Mas pelo menos O nosso Dragonite Tá com Outrage Cara Pelo menos O coisa Eu queria aprender Pro Tiranitar também, cara Eu queria ter ensinado Pro Tiranitar também O coisa Tá ligado? Mas tudo bem, mano Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu supero Beleza De boa, de boa De boa Pelo menos O nosso coisa Tá com coisa Pelo menos O meu Tiranitar Tiranitar É o Amparas? Não lembro se é o Amparas mesmo. Esse é o nome. Jair Faring é level alto, geralmente. Jair Faring são level alto, geralmente. Aqui, ó. Aqui. Beleza. 29. Vou testar o meu Dragonite agora, vai. Vou testar o meu Dragonite agora com o Altrage. Vamos lá. Vou testar aqui. Beleza. Altrage. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. O meu Dragonite tem fucking Altrage, cara. Ai, que delícia, velho. Dragonite com Altrage. Meu Deus. Ai, que move, tutor. Tutor, tutor, tutor. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que eles têm aqui. Tricky. Isso daqui não tem nada de bom. Beleza, vamos ver esse daqui. Ah, que Altrage. O que tu compra aqui? Ai, pera, 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 pera. Pera, 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 tira-nitar, 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 tira-nitar. Aqui, tira-nitar. Outrage. O meu Tira-nitar também vai ter Outrage! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu não sei se eu troco pelo Earthquake ou pelo... Eu quero deixar o Ice Fang por causa do Gliscor do Montalvão, tá ligado? Eu vou trocar pelo Edge Nossa, que delícia Que delícia, cara Que delícia Que delícia Compramos o Outragem daqui, velho Vamos ver o que esse cara aprende aqui Do Chop, Motical Coach Last Resort, o que é isso? É coisa, é... É alumínio, né? Dá pra mim fazer alumínio assim? Vamos ver, não dá Putz Complicado, vamos ver isso daqui que dá Aircutter, Hyper Voice Nossa, Hyper Voice É aquele do... É do Raikaza, mano Nossa, deixa eu pegar um PC, né, mano? Deixa eu pegar um PC pra lá Nossa, boa, ótimo, velho Agora o nosso Tiranitar Também tem Outragem, galera O Caso tá em busca do Tiranitar Com Outragem E a gente conseguiu Ah, moleque Ah, moleque Chora pra nós, casão Chora pra nós Chora pro meu Tiranitar com Outragem Chora Boa, velho Boa Caraca, mano Agora o meu Tiranitar e o meu Dragonite tem um ataque Muito Mas Muito AP, cara Nossa Senhora Que lindo, cara Que lindo Que maravilhoso Que coisa linda de se ver, mano Que coisa de Deus, mano Nossa Que coisa linda, velho Na moral, mano Que coisa linda Que coisa maravilhosa Que coisa divina Que coisa mais gostosa Nossa Linda, galera Linda, 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 linda Nossa Juro Isso mereceu o like de vocês Galera, sério Isso daqui A minha orb também Está cheia, velho Ó um bolo aqui Ó um bolo Vou botar aquela com Outragem Agora se falta vir uma Master Ball Se falta vir uma Master Ball Aqui Daí eu choro Daí eu choro Daí eu choro Ahn Incente Power Hum Legal, legal, legal Vou trocar aqui Veio uma Premier Ball Que legal, velho Uma Premier Ball Beleza Vou guardar Porque, mano É importante, tá ligado Posso jogar fora Joga fora isso daqui Vou deixar ali em cima Boa, velho Nossa, velho Muito bom, cara Muito bom mesmo, velho Nossa Conseguimos Outragem Dois Pokémons Que vão ser da minha equipe Principal, velho Vocês têm noção disso, galera Que ele tem Outragem, velho Mano do céu Mano E o Cassio está em busca disso Ele está mobridando os pokémons dele Nossa, velho Eu nem acredito Por isso que eu estou Tipo, de cara, velho Porque o Cassio está Tipo, numa jornada Muito sinistra, velho Para pegar ele Mano, ele vai conseguir também Tá ligado Só que, mano Eu fiquei de cara Que eu achei, mano Olha o Mãe Paul Que bonitinho Nossa, eu estou muito feliz Juro, mano Eu estou muito feliz Com esse daqui, velho Nossa Boa, velho Nossa, sério Sério, sério Sério, sério Sério No time da gente A gente ainda pegou Um Sindaco e o Shine, né, galera Eu vou treinar ele Mais pra frente, velho Eu vou treinar ele Mais pra frente Com certeza, velho Com toda a certeza do mundo Eu vou treiná-lo, velho Nossa, meu Nossa Sério, velho Nossa, sério Sério, mano Nossa Ó Outrage Tchau Meu Deus Ele está muito forte Ele está muito forte Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele está muito forte Ele está muito forte Meu Pai Amado Meu Deus do céu Sério, velho Sério Eu estou até agora De cara Que dois pokémons meus Tem Outrage Sério Eu estou até agora De cara Que dois pokémons meus Que eu vou usar Tem Outrage Sério, mano Sério E aquela hora, galerinha Que eu coisei, velho Que eu peguei as cornadas Eu dei TP, tá Porque pode ATP aqui na série Tá bom Pode ATP aqui, mano Já foi liberado pelo caso Já foi liberado por todo mundo Tá Então, mano Fiquem tranquilos aí, beleza Fiquem tranquilos Que eu não coisei nada não Eu só fui lá em casa Me matei Fui lá em casa Peguei TP nas cornadas Que eu vi, tá ligado Porque é permitido TP É permitido TP E não só eu já falei Como o Montalvão já falou O Caso já falou Que pode, tá ligado Então podem ficar tranquilos Ai, beleza Só não pode GM, tá ligado Que realmente fica chato As séries aí, né, cara Mas, nossa, velho Nossa Eu estou muito feliz, cara Nossa Eu estou triste Por ter perdido o lendário Mas estou muito feliz Que eu peguei o coisa, mano Nossa Eu não sei nem o que falar Sério Sério Nosso Pokémon vai ficar Muito forte, velho Eles vão ficar muito fortes Sério Eles vão ficar muito apê, cara Eles vão ficar muito Servidor caiu Ixi, acho que o servidor caiu Hum Servidor caiu Hum Será que eu não ia voltar? Acho que isso vai Caraca, meu Eu estou de cara, velho Meu pai amado Eu não sei como Eu consegui fazer Essa façanha, velho Eu estou muito feliz E acho que o servidor Não vai voltar, não, velho Bom, galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui Que o servidor não quer entrar Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o seu like Se inscreve aí embaixo Que é muito importante para o vídeo E para o canal Hoje vamos ter vários vídeos no canal Então confiram aí Que está muito legal os vídeos, beleza? Então confiram aí E é nóis, beleza? Então é isso aí Um beijão para vocês Um abraço e...